Regressamos agora às declarações de André Ventura numa reunião do partido. O líder do Chega considera que o Presidente da República já está a descolar do governo depois de o ter apoiado nos últimos anos porque percebeu que o país mudou e a maioria de direita, diz Ventura, não precisa da iniciativa liberal. Começa por dizer que o Chega já não é hoje um simples partido de protesto, mas a terceira força política, com as sondagens, a apontarem para uma tendência de subida. Um país a virar à direita, acredita André Ventura, com o Presidente da República a descolar do governo de António Costa, que antes suportou. Mas porque Marcel percebeu que o país mudou lá fora. Que o país que votou PS há um ano e tal já não quer votar PS outra vez. E percebeu que pela primeira vez há uma maioria de direita em Portugal. E diz que lamenta muito que um partido da Iniciativa Liberal se ponha fora por não querer ter nada a ver com o Chega. Mas desde quando é que nós vamos precisar da Iniciativa Liberal para alguma coisa? Leiam os meus lábios. Nós não vamos precisar da Iniciativa Liberal para governar Portugal. Ventura gostava de chegar ao poder sozinho e vai gritando que nada impede o Chega de ultrapassar o PSD em votos nas próximas eleições. Deixem de pensar como é que vamos fazer o acordo com o PSD. Dizer aos portugueses que não têm que pensar se o PSD e o Chega se vão entender ou se o PSD vai permitir que o Chega seja parceiro de governo. Porque meus amigos, meus amigos e companheiros, somos nós, somos nós que vamos liderar esse governo em Portugal. Nós vamos liderar um governo de direita em Portugal. A ambição é muita e André Ventura promete não vacilar, não falhar e não se render. Declarações no final do primeiro Conselho Nacional, depois do Congresso, um partido mais preparado e mais sólido, garantem os militantes do Chega.